Música Jesus disse, quando você estiver levando a sua oferta para o altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro se reconciliar com seu irmão. Como viver este evangelho no dia de hoje? Todos temos o único pai e portanto somos irmãos. Se você não aceita o próximo como seu irmão, significa que você não aceita Deus como seu pai e nem se sente verdadeiramente filho ou filha. Sejamos claros, cada pessoa com a qual você está de mal é uma pedra que você carrega dentro do peito e não serve se aproximar de Deus com o coração cheio de pedras. Música 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 Música